Fala galera, Lucas Cherubini aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo em Dubai. Hoje, infelizmente, o último dia que a gente tem aqui nos Emirados. Que pena, né cara? Porque essa viagem foi épica, vocês viram pelos vídeos, né? Só local incrível, só carro animal. A viagem da minha vida, com certeza, porque a minha vida é carro, né? Vocês sabem, eu vivo carro, vivo e respiro carro. Então, mas assim, como é o último dia, tem duas coisas que eu ainda quero fazer. Quero levar vocês junto comigo. A primeira é conhecer um café focado na minha marca favorita. E a segunda coisa é tentar achar mais um Hyper-K. Um que a gente ainda não achou, que eu quero terminar essa viagem com um Hyper. Vamos ver se a gente vai conseguir. Olha o metrô ali atrás. É assim, velho, essa cidade é loucura. Quando menos imagina, tem um esportivo atrás de ti. Loucura, né? Então bora lá, bora nesse café da minha marca favorita e depois tentar achar um Hyper-K. Vou usar esse Mansour, hein? Caraca, velho. Olha o GT3 RS rosa. Eu tô numa ilha chamada Blue Waters, que é onde fica o DRVN Porsche. É um café focado em Porsche. Então, além de ser um café tradicional, eles têm vários Porsches e várias coisas ligadas à marca em exposição. É óbvio que eu não ia perder de conhecer esse lugar, né? Afinal, vocês sabem que é a minha marca favorita. Então, bora lá, que acho que vai ser legal. Como eu falei pra vocês, a gente vai começar o dia visitando um café chamado DRVN by Porsche. DRVN é uma rede bem grande de cafés, só que aqui em Dubai eles têm essa loja que é feita com a parceria da Porsche. Olha que massa. E a marca não empresta só o nome, não. Ela também empresta alguns carros pra ficarem expostos por aqui. Olha só. Pra começar, a gente tem um 930 Turbo. Esse aqui é uma unidade 1977. Aqui no vermelhinho. Olha que legal. Nossa, né? Eles ficam nesses cubos de vidro. Olha que legal. Olha que visual massa. Não fica muito melhor que isso, né? Café e Porsche. Duas das melhores coisas da vida reunidas no mesmo lugar. Olha que massa que fica esse visual. Então, dá pra tomar um café do ladinho do 930. A gente tem aqui uma obra de arte. Olha só. Isso aqui fica rodando, né? Eles estão sempre mudando os carros que ficam expostos aqui. Já tiveram alguns carros muito raros. Mas dessa vez tem, olha só, obras de arte. Além do 930, né? Que daí é um carro de verdade. Isso aqui também era no 930. Só que ele foi convertido pra ser essa obra aqui. Como se fosse um Porsche flutuante, né? Olha que legal. O DuckTalesinho. DuckTalesinho não. Whale Tale. Agora a gente aprendeu a falar o certo. Eu anotei aqui o nome do artista pra falar pra vocês. Ela foi feita por um tal de Chris Labroy. Ele é um cara que, pelo que eu entendi, ele fazia algumas artes CGI. Algumas artes em CGI e algumas artes em 3D. É melhor dizendo. E uma delas foi essa aqui, que foi trazida à vida. Quem contratou essa obra foi a Porsche aqui dos Emirados. Olha que legal. A gente também tem mais alguns itens à venda. Tem a lojinha. Com itens da Porsche, miniatura e etc. Tô falando meio baixinho aqui também pra não atrapalhar o pessoal, né? Afinal, a gente tá falando de um café. Aqui tem mais uns itens da Porsche à venda. Que legal. Aqui tem alguns preços, ó. O boné da Porsche aqui custa 112 AED. Vou colocar quanto que isso representa. Polo custa 433. Legal, né? E lá em cima tem mais coisa. Aqui eles têm alguns... Deixa eu subir a escada, que daí dá pra gente ver melhor. A gente tem em volta alguns grafismos, olha só, representando qual é a exposição que tá hoje. Essa é uma exposição focada em arte, em Porsche versus arte. Então tem 930, mas tem uma obra de arte aqui e mais uma lá em cima. Essa é feita pelo artista. Deixa eu ver aqui, eu anotei o nome do artista pra saber, pra falar pra vocês. Lincoln Wong. Ele é um cara que faz algumas artes, mas esses carros como se fossem brinquedo. Olha que legal. Também em 3D faz essas artes como se fossem brinquedos. E aqui tem uma representação física de uma das artes dele. Olha que massa. Vou deixar o estragã dos dois artistas que eu comentei aqui nos comentários pra vocês conhecerem. Então esse é um 964 Safari, transformado nesses brinquedinhos. Olha aí. Massa, né? E é tudo com tema Porsche. Olha que legal. No caso aqui, Porsche versus arte, que é o que a gente tem atualmente. Faz uma olhada na cena aqui de cima. Que massa, velho. Que lugar legal. Que lugar legal. Tomei um cafezinho aqui e valeu a pena, porque juntou Porsche, café pra mim é perfeição. Galera, que lugar legal. E comi, tá? Meti uma panqueca com um café. Vou colocar a foto do que eu comi agora. Tava bom, velho. Tava muito bom. Tava muito bom. E juntou Porsche, café e comida boa. Não tem como dar errado, né? Aliás, fica a dica, velho. Isso era um baita tipo de negócio pra existir no Brasil, hein? Eu achei a cara de jureira internacional, pra falar a verdade. Mas São Paulo também. Pô, se existisse um lugar assim no Brasil, que fosse na minha cidade, ia ser o lugar que eu mais ia frequentar. Com certeza a gente encheu o saco da minha esposa pra tomar café da manhã, final de semana, todo dia, nesse local. Que massa, velho. Que massa. Agora dá um 10, que a pança encheu e ia atrás de um Hypercar. Porque eu quero terminar essa viagem com um Hypercar. Um que a gente ainda não viu. Tava dando um giro aqui pelas lojas, ver se encontrava algum Hyper novo. Quando eu parei aqui na VIP Motors. Eu não encontrei nenhum, nem dois Hypers. Encontrei três Hypercars, três unidades, que a gente ainda não viu. E pasmem, mais um Bugatti. A gente vai aumentar o número de Bugatti nessa viagem pra 17. 17, cara. Dá pra acreditar nisso. E essa é mais uma versão que a gente ainda não tinha visto. Onde é que isso vai parar? Galera, tamo de volta aqui na VIP e por essa eu não esperava. Porque a gente não tem nenhum, nem dois Hypercars novos no Showroom. A gente tem três. Pra começar, aqui estão os quatro Bugatti Divos que eu já mostrei pra vocês. Quatro de quarenta, ou seja, dez por cento da produção tá aqui na nossa frente. Pra quem não conferiu, tem vídeo aqui no canal onde eu mostro cada um desses em detalhes. A gente segue pra duas Laff, duas Laff Ferraris que eu também já mostrei pra vocês. Aqui uma versão Spyder, uma de duzentas e dez que foram produzidas. E aqui uma Coupé, uma de quatro nove nove. Olha só. Ambas no vermelho clássico. A gente vai pra quatro novecentos e dezoito Spyder. Quatro de novecentos e dezoito que foram produzidos. Cinza, amarelo, prata e prata fosco. Esse ele deve ser plotagem porque a Porsche não faz cores foscas, como vocês sabem. Duas McLaren Senna por aqui. Também raridade. E a gente vai, passando pelo prata fosco, a gente vai pra primeira novidade. Pro primeiro Hypercar que acabou de entrar no estoque deles. Tô falando de um Bugatti Chiron. Olha isso. E essa aqui, cara, é uma versão especial do carro. Cento e dez ANS que comemora os cento e dez anos da Bugatti. Cento e dez anos de história, velho. Tá bom pra vocês? Esse é um de apenas vinte que foram produzidos pra essa versão especial. Olha que legal. Ele tá aqui num preto fosco. O W16 aqui atrás, de mil e quinhentos cavalos. Os detalhes em fibra de carbono aqui na traseira, olha só. As quatro saídas de escape. Visual bem agressivo. E, como eu mostrei pra vocês, a badzinha falando da versão. Cento e dez ANS Bugatti. Com a bandeira da França. No interior ele vai ter mais detalhes alusivos à bandeira da França. A gente não consegue ver porque ele tá com uma película bem fechada. Olha só, aqui dá pra ver um detalhezinho. O teto solar duplo. Que eu acho um visual bem legal. Não é o teto solar, né? Teto de vidro, porque ele não abre. Detalhe da bandeira da França. Também aqui no retrovisor. O teto é legal que a frente dele é fibra de carbono exposta. Então, ele vem da fibra de carbono exposta e vai pra fosca. Olha só, a parte de trás é preto fosco, melhor dizendo. Não fibra de carbono fosca. Ele é todo fibra, né? Mas aqui tá pintado em preto fosco e a frente transiciona pra fibra de carbono exposta. Olha só. Olha que massa. Uma mistura de fibra de carbono fosca com brilhante. De verdade. Lindo carro, hein? Lindo carro. E esse é o quê? 15º ou 16º Chiron que a gente tá vendo? Chiron, não. Bugatti que a gente tá vendo nessa viagem. Que loucura, velho. Parece que isso nunca vai parar. Não paro de encontrar Bugatti. Mas esse provavelmente é o último, né? Porque é meu último dia por aqui. Só que não é o último Hypercar. Porque a gente passa esse mar de porches. Passa o Cullinan. Olha o Spirit of Ecstasy. Olha só, transparente. GTBS aqui. Passa o 918. Passa a P1 branca que eu já mostrei pra vocês. Uma de 375 produzidas. E encontra não uma, mas duas Cyan. Olha só. Duas de 63 que foram produzidas. A gente tá falando de um V2 híbrido de mais ou menos 820 cavalos. E ontem, no dia que eu tô gravando isso, foi anunciada a sucessora da Aventador. E dá pra ver que ela é muito inspirada nesse carro, né? Só que em vez de 820 cavalos, ela gera mil cavalos. Mas o visual, pode ver que é bem inspirado. A gente tem uma unidade aqui no preto fosco. Olha só. Com os detalhes em fibra de carbono, também com acabamento fosco. As rodas no preto brilhante. Seja um aspecto bem, bem, bem bandidaço. E a única coisa que tem de cor é o detalhe da bandeira da Itália e a sinaleira, né? O vermelho. Mas o visual da Cyan é muito agressivo, né? Nossa, ainda escapa no centro, fibra de carbono pra ficar antelado. Que negócio espetacular. Dela, a gente vai pra humanidade full carbono. Porque sim, mais o carro que tá com o corpo todo em fibra de carbono. Olha que loucura. Como a gente tá encontrando tanto carro com acabamento assim full carbono. Como isso é possível, velho? Em uma única cidade. A concentração de hypercar que tem em Dubai não existe, não existe. Então ele tá full carbono. Acabamento brilhante. Com os detalhes em verde. Olha que massa. As rodas num bronze. A escrita 63 aqui no lateral. E o interior também com acabamento em verde. Belíssimo aspecto, hein? De verdade. Mas vocês iam em qual? No fosco ou no brilhante? Dele a gente vai pra uma veneno. Esse aqui é provavelmente o carro mais caro que a gente encontrou nessa viagem. Porque ele é apenas um de nove. Essa unidade aqui é a número dois. São nove na versão Rolls, lembrando, né? A versão que dá pra remover o teto. E esse carro custa 34,9 milhões de AED. Que é a moeda deles. O que dá mais ou menos 49 milhões de reais. Ou seja, é preço de LaFerrari no Brasil. Imagina pra importar. Isso aqui pra importar, velho? Não consigo nem calcular qual que vai ser o valor. É completamente impagável no Brasil. A gente encontrou esse carro a última vez que a gente teve na VIP, mas ele tava lá fora. Então vamos dar mais uma olhada, aproveitar que ele tá aqui no showroom agora, né? Mais bonito. A gente tá falando de um carro full carbono, só que pintado, né? Algumas partes pintadas. A gente encontrou mais uma unidade que é carbono exposto. Essa unidade tava na First Motors. E é a única das nove que é carbono exposto. Mas essa aqui é parcialmente carbono, com o resto pintado no preto fosco. Alegressividade do para-choque dianteiro. Esse carro é todo sobre design. É basicamente um aventador levado ao extremo do design. As rodas também com acabamento em carbono. Olha só. A borda toda é carbono. A pinça no verde, pra combinar com o interior, que também tá verdão. Com o resto, em fibra de carbono. As suas séries especiais da Lamborghini, normalmente o foco é esse, né? Colocar carbono onde dá de colocar. A gente tem uma entrada de ar bem pronunciada aqui. Ela é uma LP 750, ou seja, é um V12 gerando 750 cavalos com tração integral. Olha o detalhe da fibra de carbono. O desenho super agressivo. A barbatana, o Rufus Coupe, na verdade, se transforma numa barbatana e termina numa asa absolutamente gigante. Olha esse visual. Além disso, o difusor super agressivo, só que os detalhes no verde e o escape, que é maluco, né? Como eu disse, provavelmente o carro mais caro que a gente encontrou nessa viagem. De longe, tá? De longe. Porque eu coloquei o preço de alguns carros que estão por aqui. Vocês viram que dá pra comprar muita coisa com o valor de uma Veneno, né? Dá pra comprar na boa uma LaFerrari, um 918, uma P1 e ainda sobra dinheiro. Isso aqui é muito caro. Muito caro. Pode parecer que 50 milhões pro mundo de carro não é tanta coisa, porque a gente tá acostumado com os preços no Brasil, né? Que a gente tem LaFerrari que a gente sabe que chegou muito perto disso. Mas pro mundo, pra realidade mundial, isso aqui é um carro muito, muito caro. Fora da realidade. Até mesmo pros bilionários. Então, não é trivial. Não é trivial. A gente vai pro Conexeg, pro Reguera, carro que eu adoro também. Esse aqui, hibriduzão, 1500 cavalos. Também já mostrei pra vocês em detalhes. E, por fim, o quarteto de Divo. Essa é uma passagem mais rápida, como eu falei. Mas, muita novidade. Inclusive, tem mais um carro raro aqui, ó. Mais uma Lamborghini rara. Uma de 63. Olha só. SVJ Rouser 63, que é pra comemorar o ano de fundação da Lamborghini. 1963. Foi uma unidade limitada a 63 carros. Não muda muita coisa quando comparado com SVJ tradicional, tá? É mais o detalhe das cores, com o grafismo 63 e com o topo do carro em fibra de carbono. É mais isso que muda. Colocou mais fibra, deu uma pintura diferenciada e fez uma edição especial. Mas, é isso. Comenta aí qual que vocês acham que é. Qual que é o carro favorito de vocês aqui do estoque da VIP. Porque o negócio tá bruto, hein? Isso aí, galera. Tá cumprida a missão já, né? Achei mais três Hypercars. Três. Pra gente terminar essa viagem. Muito bom terminar com o Hyper. Mas, pode ser que a gente ache mais coisa, né? Vou dar mais uma volta pelas lojas aqui. Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu volto. Porque é cedo. Achei que ia demorar pra gente achar outro Hyper. Pra não demorar nada. Já achamos logo. Galera, antes da gente ir embora, deixa eu voltar um pouco a falar desse Bugatti. Porque teve uns detalhes legais dele que eu acabei não falando na emoção pra gravar logo o showroom. A gente tem a bandeira da França. Olha só. Aqui embaixo. E o interior. Os bancos também tem os detalhes da França. Olha só. Com o emblema 110 fazendo referência ao aniversário da Bugatti. Esses detalhezinhos que faz esse carro uma versão especial limitada a 20. Sou obrigado por mostrar. Não mostrei porque antes eu tava na ansiedade pra mostrar pra vocês logo a magnitude que tá a VIP. Agora que eu dei uma respirada, eu tava olhando o carro aqui melhor. Acho que não podia passar sem mostrar, né? Além também no retrovisor. Esse eu mostrei. Ele é todo feito em homenagem à história da Bugatti e à França, consequentemente. Mano, tinha mais um Hyper escondido aqui que eu quase não vi. Olha isso. Olha o que tem bem no fundo da loja. Simplesmente um Huayra Roadster. Um de apenas 100. Galera, dá uma olhada o que tá escondido aqui. Simplesmente um Huayra Roadster. Ele tá num local bem apertado aqui, mas eu não posso deixar de mostrar pra vocês esse carro, né? Afinal, é um Pagani e é um de apenas 100 feitos nessa carroceria aqui. Na carroceria Roadster. Meu amigo, olha no detalhe. Olha o design. Isso aqui é mais que um carro, velho. É uma obra de arte. Isso parece que nem devia estar num showroom, devia estar numa galeria. Olha esse design. Aqui no vermelho, um vermelho bem forte. Os detalhes em fibra de carbono. Aqui na frente também. A escrita Pagani por aqui. Os retrovisores que são muito clássicos. Do Huayra. Olha o detalhe do farol. Também com acabamento em fibra de carbono. Esse aqui ele te explicava que eu não precisava nem estar falando nada. Era só mostrar a obra de arte que ele é. Olha o detalhe da roda. Escritinha Roadster. O centro com a Pagani. Também é escrita Pagani por aqui. E no Prata, né? Do jeito que tem que ser. A gente segue pela carroceria. Olha o visual dos retrovisores. O interior também parece mais uma arte moderna do que o interior de um carro. Olha aí. Detalhe do câmbio. Dos bancos. Cara, que obra de arte. Como eu disse, parece mais uma obra de arte do que efetivamente um carro. Olha isso. A parte superior também em fibra. O detalhe do V12. Gerando um pouco mais de 750 cavalos, se não me engano. As quatro saídas de escape aqui atrás. Visual muito característico da Pagani. Escritinho. O Aira Roadster. Esse carro aqui, velho. Nem preciso falar nada sobre ele. É só realmente mostrar a obra de arte que é isso. Ó o Difusão em Fibra. Dá pra ver todo o detalhe do escape. Ela é escrita Pagani no escape. Pelo jeito, escape de titânio. Cara, que carro espetacular. De verdade, parece mais uma obra de arte do que um carro em si. As sinaleiras. Também um visual muito icônico do Huayra. Esse já dá pra dizer que é um carro que com certeza vai ser um clássico, né? Olha esse visual. Visual todo moderno. Olha o detalhe. A gente tem as malas da Pagani. Feitas exclusivamente pra esse carro. Mais uma vez o detalhe do interior. Como eu disse, velho. Mais que um carro, uma obra de arte. Eu não precisava nem estar falando nada. Era só mostrar. A assinatura do Horacio Pagani, que tem em todos os carros. Horacio Pagani é o dono da Pagani, é o fundador da Pagani. É o cara que cuida basicamente de tudo. Ele é bem centralizador. Então faz design. Ele faz toda a concepção do carro. Atua até em venda. Esse cara é uma lenda. Olha o detalhe em fibra de carbono. Mano, que carro. Bandeirinha da Itália. Onde ele é produzido. Não tenho o que dizer. Isso aqui é provavelmente um dos carros mais bonitos que a gente encontrou nessa viagem, hein? Fala sério. Isso é mais que um carro, velho. É uma obra de arte. Meu Deus. Não dá vontade de parar de gravar. Eu nem precisava estar falando nada, na verdade. Era só deixar as imagens pra vocês apreciarem engenharia em forma de arte. E um de apenas 100 produzidos na carroceria Roadster. Mano, olha isso. O carro tá aqui no fundo, do lado dos pneus. Acho que deve ser meio a área onde eles tiram foto, sei lá. Só sei que... É uma loucura, velho. Esse aqui provavelmente é o último hypercar que a gente tá encontrando nessa viagem pra Dubai. E terminamos num ponto alto. Porque não só um de 100 que foram produzidos, como um carro que verdadeiramente é uma obra de arte. O Horácio Pagani é mais que um engenheiro, mais que um ponto construtor. O cara é de verdade um artista. É muito detalhe. É muito detalhe. Que carro, velho. Meu Deus. Esse provavelmente é o último hypercar dessa viagem, terminando num ponto altíssimo. Altíssimo. E aqui, no fundo, Davi, olha só. É no fundo mesmo. Aqui estão os deles, lá na frente. Estão os hypercars que eu mostrei pra vocês. Esse aqui tá escondidinho no fundo, num local bem apertado aqui. De verdade. Ainda bem que eu achei, velho. Quase que eu fui embora sem vir aqui atrás. Que carro, velho. Que carro. Se a gente terminar, se esse for o último hypercar da viagem, e tudo indica que vai ser, terminamos num ponto altíssimo. Altíssimo. Verdadeiramente uma obra de arte. Você sai da VIP Motors e encontra o quê? Simplesmente uma F12 TDF, casualmente parada por aqui. Olha que coisa linda. Lembrando versão mais bruta da F12 Berlinetta. Olha que coisa linda esse carro no amarelo. Claro, com os detalhes em fibra de carbono. E a gente tá falando de V12, né? V12 dianteiro. Cara, que carro lindo no amarelo, hein? E tem mais coisa, ó. Dois pullinan aqui. Sendo um com o kit da Mansori. A gente passa... Acho que é uma Vogue nova, né? Que não chama mais Vogue agora. Bem Taiga. E esse aqui também nunca tinha visto. Urus S. Versão S da Urus. A gente tem uma S e uma não S. Então dá pra comparar bem como mudou. A principal mudança é aqui na frente, olha só. A frente da S. E a frente da anterior. Essa azul também é uma S, ó. Olha. A frente dela. E a frente da anterior. Olha aí. Além de G da Urban. 911 do outro lado. Mais G ali. Mais pullinan, mais Urus, mais Bentayga. Meu Deus do céu. Que loucura. Que loucura. Mas aí o que acharam da Urus S. Galera, a gente tá aqui na Purple of Fate. Mais um showroom que eu já mostrei pra vocês. Todos os carros que estão aqui. Eu já mostrei pra vocês em detalhes no vídeo que eu gravei por aqui. Com exceção desse aqui que é uma novidade. Olha isso. A gente tem mais um Huayra. Eu saí de casa hoje querendo encontrar mais um Hyper-K que eu não vi ainda pra colocar na nossa conta. Esse aqui já é o quinto que a gente tá encontrando. Do Ocean, um Chiron e dois Huayra. Um Roadster e agora um Coupé. E olha que massa essa cena junto com o Chiron. Esse Chiron eu já mostrei pra vocês, por isso não conta. Esse aqui é repetido. Mas mano, olha isso. Huayra, um Coupé. Um de apenas 100 que foram produzidos. Foram 100 Coupé e 100 Roadster. E como eu disse, isso é mais obra de arte do que um carro. Dá uma olhada que massa a frente dele. Toda em fibra de carbono. Olha o desenho. Que negócio espetacular. Olha o detalhe dos faróis. Os retrovisores que é um clássico no Huayra. A escritinha da Pagani por aqui. O interior que também é mais obra de arte do que o interior de um carro. Também tem as malinhas ali atrás. Olha o detalhe do interior. Aqui num cromado com fibra de carbono. Mano, parece mais arte que um carro, de verdade. Olha a silhueta. Vou mostrar pra vocês de lateral. Cara, que visual espetacular. Aqui a gente tem a assinatura do Horácio. Do Horácio Pagani aqui. Aqui num branco perolado com a faixa inferior em fibra de carbono exposta. As rodas no cromado. Olha só. E a visão da traseira também é verdadeiramente um espetáculo. Olha isso. Olha o detalhe da sinaleira. As quatro saídas de escape. Que é bem remanescente dos Honda. Detalhe do escape. Na Pagani. De titânio, provavelmente aqui no roxo. Traseira toda em fibra de carbono. E a gente tem, é claro, o V12. Olha aí. O V12 do jeito que a gente gosta. Mano, que coisa mais linda. Não tô acreditando nisso. Saí de casa hoje pra encontrar. Saí do hotel, né? Pra encontrar um repercar. Encontramos cinco, sendo dois Pagani. E mano, olha essa dupla. Eles no branquinho. Aliás, todo o showroom no branquinho, né? Lembrando que tem vídeo, assim como tem da VIP, também tem vídeo aqui da Pupil mostrando todos esses carros. Por hora, eu só quero namorar esse Huayra. Mano, que loucura. Terceiro Huayra da viagem, tá? Porque a gente viu um BC, um Roadster e agora um Coupé. Tamo ou não tamo terminando o ponto alto? Cara, que é isso, velho? Mais um Pagani. O quinto Hypercar de hoje novo. Porque a gente viu vários outros. Que loucura, velho. Eu quero morar em Dubai, velho. Eu quero morar em Dubai. Que é isso? O nível de carro e a concentração de Hypercar que tem aqui não tá escrito. Meu Deus do céu, meus amigos. Que loucura. Que loucura. Tô em um dos estacionamentos de Valet aqui. Dá uma olhada aqui o que a gente encontra. Mais um Hypercar. Dessa vez um Bugatti. Um Veyron. Olha isso, cara. Olha que espetacular. Olha que massa. Essa unidade configurada aqui no vermelho. Com a parte inferior no preto. Ousado, né? Mas Bugatti pode, velho. Bugatti pode e deve ser ousado. Como eu disse, a gente tem uma unidade no vermelho. Com a parte inferior no preto. E as rodas também no vermelho. Olha a ousadia. E o Veyron é um daqueles carros que tá envelhecendo bem demais, né? Tá envelhecendo como um bom vinho. Olha esse perfil. Ele tá aqui com a asa na sua posição mais agressiva. Mais alta possível. Dá até pra dar uma espiada no escape dele. Aparentemente o escape original. A gente tem o W16 aqui atrás. 16 cilindros. Acredita nisso. E, mano, dá uma olhada o que é. Esse carro. De verdade. Por essa eu não esperava. Encontrar dois Hypercars no mesmo shopping. Eu não esperava. Olha isso. Tá aqui com o simbolozinho da Queen Motors. Que é uma das lojas que a gente visitou aqui em Dubai. Olha só. Queen Motors. Que tinha três Veyron. O vídeo já tá lançado aqui no canal. Então é o quarto Veyron deles que eu tô encontrando. Meu amigo, olha esse visual. Fala sério. O que vocês acharam dele aqui no preto. Com as rodas no vermelho. Tá ou não tá? Aprovado. Que massa, velho. Que massa. E esse aqui é o 18º Bugatti que eu tô encontrando nessa viagem. Ai, ai. Não tô afim de ir embora de Dubai, velho. Queria morar por aqui. E esse aqui é o 8º Bugatti.